Fala moçada do YouTube aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui para o canal E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo muito bacana Que é uma proposta nova que eu tenho que fazer no canal que é o seguinte Você sabe que o jogo que eu mais gosto, o meu número 1, top de top é o Ark Eu já falei para vocês e eu curto muito o Ark, eu jogo muito demais Acabo que quando eu vou jogar outro jogo, por exemplo, eu vou jogar o Forza Acabo desmotivado porque o Ark me dá mais motivação Aquela questão de você trabalhar bastante para pegar os recursos Mas só que o Ark tem defeitos, galera Eu não gostaria que tivesse, mas tem E alguns deles são graves, tá? E a vontade que eu tinha é de xingar o produtor Jogar o controle no chão Gritar, né? Mas ao invés disso eu vou fazer uma coisa interessante com essa raiva que eu tenho Que é ajudar os produtores do Ark a melhorar, né? Então eu vou fazer 5 dicas, vou postar esse vídeo no Youtube Pegar o link desse vídeo e mandar para o site dos caras lá Que eu acho que tem alguns que são brasileiros E aí quem sabe eles não corrigem esses defeitos, né? Tá, então eu vou falar de 5 defeitos do Ark Alguns são gravíssimos, outros são chatos Que atrapalham o jogador E vocês comentam aí depois o que vocês acham Primeiro grande defeito Já vou começar de cara com o serme Com a questão do Ark ser online Galera, não tem jeito Ark é para jogar online Você pode jogar offline porque está dando problema aí para você jogar online Mas o Ark é para jogar online, pessoal Ele é criado para isso Se ele não serve para isso, ele tem que ser refeito, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui O sistema online do Ark é um dos piores que eu já vi E olha que eu já vi muitos ruins Mas o do Ark deixa muita coisa a desejar Algumas coisas são fáceis de resolver e eles não resolvem Eles fazem muita atualização E acaba que as atualizações vêm com os mesmos erros e piores Então são erros amadores Que eu não gostaria que tivessem nesse jogo maravilhoso E é por isso que eu vou dar algumas dicas aí para os produtores Eu sei que é muito difícil fazer um jogo como esse É por isso que eu admiro muito os produtores Fazer uma obra-prima dessa, né? Para quem não sabe, é muito difícil Esse jogo é 300 vezes, milhões de vezes mais complexo que o GTA Só para vocês terem ideia O GTA tem uma pedra lá A pedra você não mexe nela Aqui sim, a pedra quebra, dá três tipos de coisa A pedra pode ser tirada do caminho Toda a estrutura pode ser modificada Então o Ark é muito complexo Eu entendo isso, é maravilhoso Mas tem algumas dicas que eu gostaria de dar Que acho que a produtora ia melhorar muito o seu desempenho Ia diminuir um pouco a raiva do jogador, tá? Então vamos lá A primeira dica que eu vou falar é sobre a conexão Então vamos entrar aqui na conexão do Ark E de cara eu já vou falar algumas coisas O Ark, ele demora muito para buscar o servidor Mas demora demais, galera Demora demais Para vocês não dizerem que é a minha internet Eu fiz um teste aqui A minha internet está dando 30 MB Eu vou colocar aí no vídeo, de lado aí para vocês Esse valor aí, 30 MB Então não é internet Para jogar o Ark, dá para jogar até com 2 MB É tanto que o Itaquera tem 2 MB e ele joga de boa, tá? Isso aí não tem muito a ver com o valor da internet E sim com os parâmetros da sua internet O DNS, etc, tá? O que não deveria ter também A internet para jogar o Ark Deveria ser padronizada Mas enfim Eu quero mostrar para vocês O sistema de conexão como um todo Todo mundo já sabe Que já vem aqui Você tem que digitar o seu servidor Beleza Só que tem um detalhe Trava demais Demora demais Para buscar o server Tá? E aqui Eu já quero dar uma sugestão Para os caras do Ark Ao invés de você vir aqui E fazer a busca Cria no menu aqui Um lugar de favoritos Onde você já vai lá E vai estar o servidor Tá? Aqui no meu Até que não demorou tanto Por quê? Porque Eu estou com 30 MB Mas quando eu estava com 6, 7, 10 Aí demorava um pouco mais Beleza Outro grande defeito Que tem no Ark É o seguinte Depois que você buscou Às vezes demora demais Para buscar Você vai tentar entrar Tá? Aí ele vem E tenta entrar E ele vai voltar Ele vai travar Vai travar na tela inicial Tá? Deixa eu só mostrar aqui Para vocês um instantinho Bom Aí ele trava nessa tela Para você sair disso Você tem que sair do jogo Tá? E tentar novamente Conectar ao jogo Para você Tentar conectar Eu normalmente Tenho que fazer Esse processo Três vezes Como corrigir isso? Não conectou? Simples Cria um botão Chamado reset de serve Tá? Para que serve isso? Você reseta O serve Inicia Para não precisar Fechar o jogo Aqui eu tenho que fechar O jogo Para resetar É um erro amador Tá? Erro grave Tá bom? Muito grave Esse erro aqui Bom Eu tive que fechar o jogo Para poder buscar De novo o serve Então Na minha opinião Duas ferramentas Que poderiam ser criadas Aqui É o seguinte Um sistema de favoritos Aqui embaixo Que você não precisa Fazer busca Você só já Inclusive Podia pôr esse favorito Aqui Nesse menu Aqui Aí você já entra No seu serve Sem fazer busca Aí você economizaria Tempo Tá? E aqui Tem um outro Grande defeito É que esse defeito Aqui é mais grave Ainda que o arc Trava Tá? E por que Acontece esse travamento? Porque ele Exige demais Do processador E o processador Esquenta E fecha O jogo No meu console É o único jogo Que trava É o arc Tá? Mais um defeito Que é fácil De corrigir Se você tivesse Um favorito E não precisasse Fazer rastreamento De De service Tá? Então Na minha opinião Para resolver Esse problema Facinho Cria um favorito Aqui ó No menu inicial Onde você já Entra rapidamente No seu serve Sem fazer busca Na minha opinião Esse favorito Devia estar aqui ó Onde eu estou mostrando Para vocês Aqui ó Aqui Tá? É aqui que deveria Estar ele Beleza Dito isso Já falei que ele Bugha Já falei que ele Demora muito Trava E não tem reset Então Na minha opinião Cria um sistema De reset E tem Um sistema De favorito Para você Não fazer busca Beleza? Bom Agora eu vou tentar Entrar aqui no serve Para falar Do segundo ponto Que é importante Aqui também Enquanto ele vai Tentando entrar aqui ó Eu vou deixar Buscar aqui o servidor Como sempre Eu tenho que buscar De novo Para poder entrar E aí Eu quero falar Do outro ponto Atualizações Frequentes E pesadas Aí você fala assim É Ah não Mas o jogo é alfa Não tem necessidade De fazer atualização De 12 13 E tantos gigas Aí Eu vou mostrar Para vocês Quanto até agora O Ark Atualizou Então vamos Aqui ó Em meus jogos E aplicativos Eu quero mostrar Para vocês Que o Ark Já tem Muito Já está Muito pesado Tá Vamos aqui No gerenciamento Do jogo Para a gente Dar uma olhada É Olha aí ó O Ark Ele está com 37 gigas Tá De armazenamento Interno Só que Não foi só isso Que ele baixou É porque Algumas atualizações Elas substituem As anteriores Para não ocupar espaço Beleza? Tem tudo bem Vocês sabem disso Eu pelos meus cálculos O Ark Já está passando De 100 gigas A gente baixou Pelo menos Umas 4 vezes O Ark Inteiro Tá Por que Que isso acontece? Erro amador O cara não consegue Fazer pacotes De atualização Então ele te dá O jogo inteiro Corrigido Tá Então Para com isso Isso é erro amador Para de ter Tantas atualizações Frequentes Porque vocês Estão atualizando O jogo Ele está piorando Botou um tal De Halloween Eu não sei Para que isso E piorou o jogo Então antes de atualizar Tenha certeza Que as atualizações São eficientes E vai servir Para alguma coisa Elas são muito pesadas Põe as atualizações Em pacotes Ou seja Você só vai atualizar Aquilo que você quer E não atualizar O jogo inteiro Você tem que baixar O jogo inteiro Para corrigir o defeito Que vocês colocaram Então as atualizações São frequentes Pesadas E não corrigem nada Normalmente O jogo fica um pouco pior E não traz Nenhum benefício Nessas atualizações Tá bom Então na minha opinião Eu sei que o jogo Ele é alfa Ele não lançou ainda Mas não tem necessidade De lançar atualizações Menos de um mês Duas atualizações De 5GB Não tem necessidade De fazer isso Lança pacotes Pequenos de correções Tá Então na minha opinião É isso aí Essa aí é uma dica Para vocês Produtores do ARC Pensa nisso Lembra que no Brasil A internet é uma merda E a gente não tem condições De ficar baixando toda hora A atualização Explicado Ponto Beleza Segunda situação Beleza Para explicar a segunda situação Eu vou dar aquela pausa Vou entrar dentro do server Normalmente para eu entrar no server É terceira vez Terceira tentativa Por causa do erro Do ARC Eu entendo Que é difícil Até no GTA É complicado Mas no GTA A gente consegue entrar Pelo menos Mas vamos lá Então vou entrar aqui Para mostrar algumas coisas Para vocês Antes de entrar Pessoal Quando aparece Essa mensagem Aqui Às vezes entra Mas às vezes não Eu prefiro fechar o jogo Tá Para poder Entrar Agora sim Eu vou dar uma pausa E vou tentar entrar de novo Beleza pessoal Entrei aqui no server E outra coisa Que eu gostaria De falar Para vocês É o seguinte É Eu não sei Da onde Que eles tiraram Da cabeça deles Que as pessoas Que jogam ARC Pode ser Que a minoria Uns 1% Das pessoas Que jogam ARC Gostem Dessa dificuldade Extrema Em pegar recursos Eu odeio Tá Eu odeio Aqui Eu estou jogando No final de semana E aqui Tá me dando O dobro De recursos Tá Eu vou mostrar Para vocês Aqui Eu vou pegar Aquela árvore Ali Olha só É Eu vou pegar Ela aqui Só para vocês Verem Que dá Muito Porque Lembra Que eu estou No servidor Oficial E jogando No dia Que dá 2 2 vezes Mais Vamos ver Quanto Que vai Dar 16 Madeira Com Storm Drago Chega Até Dar 30 Ou 50 Tá Tudo Bem Só que As coisas Para fazer Aqui Vai 100 200 900 Madeiras Tá Da onde Que eles Tiraram Que a gente Que joga ARC Tem tempo Para ficar 3 dias Para recolher Madeira Para poder Fazer Por exemplo Um portão Daquilo Ali Aquele portão Que eu estou mostrando Ali para vocês Da onde Eles tiraram A ideia Que a gente Gosta Que por exemplo Eu vou domar Uma girafa Uma girafa Nível 100 Aquela girafa Nível 100 É 6 horas Para domar Pode olhar No Dododex É 6 horas Ou mais Da onde Eles tiraram Que a gente Gosta Que tem Esse tempo Podia diminuir Esse tempo Para 3 horas E com O recurso O Akibo Que é Para ela Domaria Mais rápido Ainda Eu na minha Opinião Eu acho Que eles Tinha que Diminuir Esse tempo De domação Eu fico Aqui Uma manhã Inteira Eu perco Uma manhã Inteira Para domar Um bicho Porque eu Estou jogando Sozinho As vezes O Itaker Não está Podendo Está fazendo Vestibular Então Da onde Eles tiraram Essa ideia Que a gente Gosta De demorar Tanto Para domar Um bicho Eu na minha Opinião Não faria Isso Eu Por exemplo Para você Domar Um Titanossauro São 10 A 15 Horas Pessoal Você tem Que ter Uma equipe Muito grande Para revezar Eu não Gosto Dessa ideia De demorar Tanto De domar Odeio Isso Beleza Beleza Pessoal Até que Tudo bem As brigas Aqui no Ark Elas são Difíceis Por exemplo Se você pegar Um bicho Você não vai pegar O seu Murila Top Sai matando Todo mundo Que você vai Morrer Se juntar Dois Murila Top Três Murila Top Tudo bem Isso aí É normal Isso aí A gente Aceita O que Eu não Aceito É tipo Assim Você tem Um Murila Top Vem Um Lobo E o Lobo Consegue matar O seu Murila Top Com Hit E você Demorou Três Horas Para domar Aquele Murila Top Então Isso aqui Tem que ser Mais equilibrado Lembra Sempre Nós estamos No servidor Oficial E o que Você perder Perdeu Você vai Ter que Domar Tudo De novo Então Eu gostaria Muito Que os Caras Doar Dosassem Essa dificuldade Porque É gostoso Jogar no servidor Oficial Mas só Que Para você Ficar 4 5 5 Do seu Tempo Para domar Um Bicho Lembra Sempre Que tem Gente Que Está Aqui Sozinho Pessoal Igual Eu Estou Jogando Sozinho As vezes Tacara Está Comigo Que me Ajuda Muito Mas Duas Pessoas É pouco Ainda Então Quem Quiser Vim Aqui Participar Com Servidor Para Gente 887 Pode Vim De boa Mas O que Eu Estou Querendo Dizer Eu Acho Muito Demorado Para domar Os Bichos Eu Acho Muito Demorado Para Pegar Os Recursos E Eu Gostaria Que Eles Revisassem Essa Quantidade De Recursos Pegada Aqui Poderia Aumentar Um Pouco Mais Pelo Menos Três Vezes Mais Para Pegar Recurso E Duas Vezes Mais Para Domar Pelo Menos Pessoal Então É Esse Ponto Que Eu Queria Tocar É A Dificuldade Do Jogo Quarto Ponto Que Comandos Aqui No Menu Vou Voltar De Novo Nesse Ponto Você Sabe Que Eu Já Falei Desse Ponto Dos Comandos Aqui Que São Muito Irritantes Vou Dar Um Exemplo Você Está Tomando Água Aqui Beleza E Do Nada Veio Um Bicho E Te Atacou As Costas Beleza Você Está Aqui Dentro Do Menu Da Água Tomando Beleza Aí Para Você Virar Você Fica Travado Né Então Daí O Bicho Já Te Matou Metade Sua Vida Né Eu Sei Que É Difícil Fazer Isso Né Que Os Movimentos Sejam Mais Rápidos Né Então É Irritante Por Exemplo Quando Você Vai Pegar Aqui Eu Estou Pegando A Picareta Né Aí Eu Vou Pegar O Esse Essa Lança E Trava Porque O Servidor Travou A Culpa Não Morar Um Pouquinho Você Praticamente Pode Morrer Se Você Tiver No Início Aconteceu Muito Isso Comigo Outro Problema Grave Na Minha Opinião É Isso Daqui Deixa Eu Mostrar Para Vocês Aqui Tá Aqui Tá Um Murila Top Tá Um Murila Top Aqui E Eu Quero Pegar É Só Trinta Frutinha Dessa Deveria Ter Uma Opção Aqui De Você Apertar O O Amarelo Que Tem Aqui No Xbox Você Apertar Esse Amarelo Aqui E Dividir Como Acontece No Menu Dividir E Eu Pegar Só Metade Para Eu Pegar Só Metade Eu Tenho Que Trazer Tudo Para Cá E Dividir Aqui E Devolver O Restante Para Cá Na Minha Opinião Tinha Que Ter Um Botão Para Fazer Isso Aqui Outro Botão Que Ter Por Exemplo Eu Estou Alimentando O Bicho A Gente Pode Alimentar O Bicho Aqui Os Remoto Por Exemplo Narcótico Na Minha Opinião Teria Que Ter Um Botão Para Dividir Como Eu Falei E Também Teria Que Ter Um Botão L1 R1 Não sei Um Botão Qualquer Para Ele Comer 60 De Uma Vez Isso Também Aqui No Menu Por Exemplo Atualmente Eu Quero Comer Essa Frutinha Aqui Que Eu Tenho Que Ficar Comendo Todas E Gasta Tempo Enche O Saco Toda Hora A Mina A Cabeça Da Gente Então Eu Acho Que Teria Que Ter Um Comando Para Ele Comer Todos Por Exemplo Você Está Domando O Bicho Lá E Você Quer 30 Narcóticos Para Ele Comer Deve Você Ficar Apertando Você Aperta Um Botão Ele Come Outro Grande Defeito Gravíssimo Que Tem No Arc Eu Vou Mostrar Para Vocês E Vocês Vão Entender Que Realmente É Grave Beleza Vamos Lá Vamos Supor Que Você Está Domando O Seu Arc Show De Bola Você Está Domando Ele Você Está Domando Ele E Faz De Conta Que Isso É Narcótico Não Vou Dar Narcótico Porque O Bicho Está Domado Né Galera Então Faz Descontra Que É Narcótico Aí Eu Venho Aqui O Uso Remoto Fica Apertando Aqui Para Ele Domar Né Assim Que Todo Mundo Faz É Assim Mesmo Quando Chega No Final Olha O Que Vai Acontecer O Seu Cussor Vai Pular Para Jogar Todos Os Itens Fora Como Você Estava Apertando O A Rapidamente Ele Vai Pedir Para Aceitar Nem Aqui Está Aceitar Você Já Está Aqui Pronto Para Jogar Fora Aí O Que Acontece Todos Os Deuses Narcóticos Vão Ser Jogados Fora Na Minha Opinião Esse Jogar Todos Os Itens Fora Nem Deveria Existir Mas Se Tivesse Que Existir Botava Ele Aqui Num Local Que Todos Ao Mesmo Tempo Por Exemplo Eu Quero Que Come Esse Pack De 74 Teria Que Tem Um Comando Aqui Para Comer 74 De Uma Vez E Também Cuidado Com Jogar Todos Os Itens Fora Tá Beleza E Um Outro Detalhe Que Vocês Acha Que Pode Ser Besta Para Vocês Mas Para Minha É Muito Importante Deveria Ter Um Sistema Na Porta Automático Isso Daria Para Fazer Isso De Boa É Só Criar No Próprio Sistema De Todas As Portas Do Mecanismo Que Ele Fecha Automaticamente Parece Besta Isso Galera Mas Isso É Muito Importante No Servidor PVE E PVP Por Exemplo Se Essa Porta Minha Que Ficar Aberta E Vem Um Dragão Aqui Que Rebenta Os Meus Bichos Todos Tá E Aqui Foram Pelo Menos Dos Dois Meses Aqui Para Domar Esses Bichos Tudo E Eu Perderia Eles Em Menos De Trinta Segundo Tá Então É Algumas Coisas Que Eu Gostaria De Comentar Agora O Último Defeito Do Arc E Esse É Gravíssimo Tá Esse É Gravíssimo Eu Perdi Vinte Bichos Assim Tá Beleza Mostrei Para Vocês Que Minha Internet É De Quase Trinta Mega Tá Está 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 Não Tá Caindo Beleza É Provável Que O Servidor Vai Ficar Legal Não Vai Ficar Caindo Toda Hora E Isso É Verdade Se A Sua Internet Ela É Boa Ela Não Vai Ficar Caindo Toda Hora Mas Se Tiver Um Coleguinha Que Tem Internet De 3 Meg Pode Ser Que Ela Fique Caindo Toda Hora Tudo Bem Tudo Bem Não Tem Problema Caí Caí É Normal O Que Acontece É A Consequência Do Caí Que Eu Quero Comentar Então Quem Tem Internet De 3 Mega 2 Mega Né Menos Que 5 O Minimo É 5 Para Jogar O Arque Tá Então Quem Tem Essa 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 Essas Internet Menores Que 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 Eu Acho Que Deveria Ser Feito É O Seguinte Na Minha Opinião É Eu Acho Que Já Que São Frequentes As Quedas Né Toda Hora Sai O Caio Servidor Você Tá Voando Perto De Uma Base Gigantesca Como Aquela Ali Na Frente E Daqui A Pouco Você Vai Caio Servidor Vamos Supor Que Você Tá Voando Com Sua Libela Você Vai Cair Você Vai Morrer Perder Todos Os Seus Itens E A Sua Libela Vai Poder Provavelmente Vai Morrer Também Porque Pode Ter Uma Águia Ou Algum Bicho Que Vai Comer Ela Na Minha Opinião Como A Culpa Não É Sua A Culpa É Do Servidor Então O Que Deveria Acontecer Duas Coisas Básicas Que Poderia Fazer Então Você Tá Andando Com Bicho Voltar Com Seu Bicho Para A Perto Da Cama Tá Perto Da Cama Não Precisa Juntos Não Perto Da Cama Tá Isso É Fácil De Fazer Automático Servidor Caiu O Sistema Detector Servidor Caiu Volta Para Próximo Da Cama Não Dá Para Fazer Isso Tem Outro Sistema Que Corpo É Do Servidor Que Caiu Tá Então Que Que Acontece Não Tem Esse Sistema Eu Perdi Aproximadamente 30 Bichos Não É Mentira 30 Bichos Assim O Servidor Caiu E Aí O Meu Bicho Ficou No Relento Lá E Até Eu Consegui Entrar Porque Vocês Viram Que É Difícil Entrar No Servidor Normalmente Eu Gasto 10 A 15 Minutos Aí Que Que Acontecia Eu Perdi O Meu Bicho Que Não Dava Tempo De Recuperar Então Cria Um Sistema De Proteção Depois Que O Servidor Caia Isso É Importantíssimo É Um Erro Básico Isso Irrita O Jogador Muita Gente Desiste Jogar O Arque Porque Irritante Ele Te Incomoda É Muito Gostoso Ser Difícil É Mas É Muito Irritante E Frustrante Quando Você Perde Uma Coisa Porque Não É Culpa Sua É Culpa Do Servidor Tá Bom É Então São Essas Cinco Dicas Que Eu Gostaria De Deixar Para Os Produtores Do Arque Eu Gostaria De Dizer Antes De Mais Nada Que O Arque É O Melhor Jogo E Eu Tô Dando Essas Dicas Porque Eu Quero Que Ele Fique Ainda Melhor Eu Gostaria De Eu Perdi Meu Bicho Eu Gostaria De Não Ter Esse Trauma Hoje Hoje Eu Jogo Arque Aqui No Oficial Com Trauma Já Correndo Pelos Meios Aqui Próximo Eu Já Vou Andando Fora Das Casas Grandes Para Não Bugar Eu Sempre Fico Com Medo De Não Se Então Eu Gostaria De Mudar Esses Minus Tá E Também Tivesse Um Sistema Lá No Início Que Fosse Mais Fácil Você Entrar No Seu Servidor Pra Que Ficar Buscando Servidor Outros Oficial Se Você Já Tem O Seu Prótico Tire Um Sistema De Servidor Favorito Que Você Já Entra No Seu Não Fica Perder Tempo Com Buscas Que São Demoradas Essas Dicas Aí Vou Colocar Esse Vídeo No Canal E Vou Também Mandar Esse Vídeo Com Toda Certeza Lá Para Os Produtores Do Arq Para Que Eles Possam Melhorar Isso Para A gente Queria Que Vocês Comentassem O Que Vocês Acham Dessas Minhas Opiniões Se Elas São Válidas Se Vocês Concordam Não Concordam Se Jogar Cada Vez Mais Lembrando Que O Arq É O Jogo Número 1 E Eu Não Estou Fazendo Esse Vídeo Para Xingar Nem Criticar Eu Quero Que Ele Melhor Para Eu Jogar Mais Ainda Então A Minha Intenção É Fazer O Jogo Ficar Melhor Para Eu Não Ficar Tão Irritado Quando Eu Jogo Então É Isso Galera Muito Obrigado Por Assistido Desse Vídeo Se Inscrito No Canal Se Inscreva Se Você Gostou De Um Like Para Nos Ajudar Fique Com Deus E Fui